O Tupi venceu por 2 a 1, um bom esporte nesse domingo, jogando fora de casa. Com a partida, o Carijó recuperou os pontos perdidos no último jogo, enfrentado em juiz de fora a Caldense pelo Campeonato Mineiro. O primeiro lance a gol foi dos donos da casa, logo no comecinho do primeiro tempo. Radamés chutou com o pé direito, mas a bola não quis entrar. Pouco tempo depois, e lá vem ele novamente. Radamés ataca, mas chuta para fora. O primeiro gol foi do Tupi aos 12 minutos. Depois desta falta sofrida por Rafael, o atacante Igor colocou o Orgnegro em vantagem após cobrança de pênalti. Até o final do primeiro tempo, as duas equipes tiveram várias oportunidades de marcar. A rede só voltou a balançar aos 41 minutos. Henrique, camisa 7 do Boa, foi o autor do gol. O segundo tempo começou quente. Logo no comecinho, depois de uma falta contra o Boa, o camisa 8 do Tupi foi expulso do jogo. Com o placar igual no melão, o Boa atacou. Nesta jogada, Ayrton bateu e acertou na trave. Mas não adiantou. O time de Juiz de Fora virou o placar aos 10 minutos. Em uma jogada rápida de contra-ataque, Bigo marcou. O Boa tinha pressa e teve oportunidades de marcar. No finalzinho do jogo, Marcelinho Paraíba cruzou para Fernando, mas o goleiro Jordan foi mais rápido. Final de jogo no melão, 2 a 1 para o Tupi. É isso aí. A próxima partida do Carijó é no próximo domingo, em casa, contra o América de Belo Horizonte, às 6h30 da tarde. Mais de 200 atletas participaram da primeira etapa da Copa Juiz de Fora de Dão Rio nesse domingo. A modalidade, que nasceu nos Estados Unidos há 40 anos, ganha cada vez mais adeptos na cidade. Manobras radicais. Velocidade de tirar o fôlego. A Copa de Dão Rio reuniu vários atletas de Juiz de Fora e da região. Esse evento foi uma iniciativa da Move Sports, em conjunto com a Associação de Fora de Ciclismo, que a gente observou a demanda por uma competição seriada. Uma Copa que fosse em várias etapas para prestigiar o atleta local. Muitas das vezes a gente percebeu que os atletas daqui, bons atletas, participam das Copas do Rio, São Paulo. Então a gente entendeu que isso é uma tendência e resolvemos criar essa Copa. Tem o pessoal de Viçosa, da região, tem o VAR, tem a Stolfo Dutra, tem de Matias Barbosa, do Rio. Então a gente tem uma galera que está vindo de fora para prestigiar o evento e está prometendo. Está prometendo ser uma das melhores competições da região. O desafio é fazer o percurso de descidas em alta velocidade. Consiste na descida em menor tempo possível. Essa pista tem aproximadamente 890 metros de extensão. Os tempos giram em torno de 1 minuto e 20 segundos, no máximo 1 minuto e meio. Uma depressão muito grande em que as pessoas passam pulando essa depressão. E isso dá uma emoção muito grande para a galera aqui da região. A pista está localizada no Jardim Esperança e tem um apelo muito bacana com os jovens do bairro que estão sempre incentivados a praticar esse tipo. Mas para fazer tudo isso numa boa, precisa de segurança. Mesmo equipado, Jefferson não teve sorte. Mesmo equipado, Jefferson não teve sorte. Uma raladinha dá, mas se você tiver 100, com certeza você pode saber que a escoriação vai ser muito grande. É ladeira abaixo em alta velocidade. O brinquedinho dessa turma aí pode chegar numa pista como essa a 80 quilômetros por hora. Velocidade que não intimida a Gabriela. Ela participa pela primeira vez. Eu sempre vi os meninos andando, participando, assim. Aí eu tinha muita vontade de participar. Aí eu comecei a andar. Prova que a mulher também tem vez. Com certeza, com mulheres, vão começar a andar, meninas. A aventura, né? A emoção. É muito emocionante. Você fica com o coração na boca por eles. Muito legal. Pra já ir conhecendo já os novos eventos aí da cidade. Esse aqui também, meninão aí. E aí, tá gostando? Aham, tá adorando. Muito disputado. Muito legal. É isso aí. Ainda não foi marcada a data da próxima etapa da Copa Juiz de Fora de Dão Rio. Obrigado pela audiência. Amanhã tem mais Jornal da Alterosa, às 10 para o meio-dia. Um abraço. Tchau. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento. Imperial Toyota. Conheça a nova linha. Muito mais elegância, sofisticação e potência. Paco Bar e Restaurante, para momentos perfeitos. Izema, bom bonito.